Nós agora, nossa equipe aqui, Carioquinha, vai tentar rapidamente fazer contato com o deputado Jacovoz, porque estamos tentando o contato para falar com o deputado, o delegado Jacovoz. Porque ele, o deputado Jacovoz, e o deputado estadual Ricardo Arruda, os dois do PL, eles se estranharam ontem, logo após o término da sessão lá no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo por conta de uma disputa pela presidência da Comissão de Ética, tá certo? Durante a sessão, o presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, anunciou a criação da comissão, tendo líderes partidários que indicariam representantes para compor o grupo. E as informações são de que foi acertado durante uma reunião de líderes no mês passado que o PL assumiria o comando dessa comissão e que o presidente seria o delegado Jacovoz, certo? Aí, a sessão não tinha mal terminado, o deputado Ricardo Arruda teria ido até o Jacovoz e dito para ele, ó, você tem que indicar. Aí o Jacovoz teria dito o seguinte para ele, ó, como já foi costurado aí nos bastidores, o presidente vai ser eu. Eu indico eu. É, eu indico eu. É mais ou menos isso mesmo. Aí mais ou menos isso, Jacovoz. Aí o outro deputado ficou nervoso com a história e falou que não ia aceitar isso, e os dois começaram a trocar insultos. Tem um videozinho mostrando isso. Eu vou pedir para o Murilo colocar no ar o vídeo dessa confusão que só terminou quando o deputado soldado Adriano José e também o deputado do Carmo chegaram lá na turma do Deixa Disso e aí afastaram o deputado Ricardo Arruda, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por suspeito de receber quase meio milhão de reais para influenciar o avanço de pedidos de terceiros junto ao governo do Paraná e ao Judiciário. Esse crime é conhecido como tráfico de influência. Então vamos colocar o vídeo primeiro, o deputado Jacovoz já está na linha, a gente já vai falar com ele, mas vamos colocar o vídeo um trechinho do que aconteceu no final, lá na sessão da Assembleia Legislativa. O que é que é, rapaz? Para com ele? Pô, com o caminhão. Ele está comigo aqui. Ele está ligando com o homem aqui. Para com ele. É, para com ele. O que é que é esse dedo, senhor? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, no meio do Carmo veio agora. Meu Deus, meu Deus. A frase no final é, nossa, graças a Deus que o do Carmo veio. A salvação, a salvação. Foi a salvação. Senador, senador. Vamos lá. Nós já estamos com o deputado na linha. Muito bom dia, deputado Delegado Jacovoz. O senhor me ouve bem? Sim, ouço bem, Paulo Caetano. Quero mandar um abraço aí. Eu não estou com visualização da mesa. Também a internet está muito ruim aqui hoje em Curitiba. Mas eu mando um alô aí. Um bom dia para todos os digníssimos e melhores comentaristas do rádio da TV brasileira em Maringá, em todo o Brasil. E aí eles vão explodir aqui, viu, deputado? Ó, deputado, vamos lá. Para a gente, o que foi que aconteceu ontem de verdade, de fato, na visão do senhor, lá nesse rolo com o deputado Arruda, Ricardo Arruda? Bom, o deputado Ricardo Arruda faz parte da bancada do PL. Ele, eu já estou no PL desde o primeiro mandato. O deputado Arruda veio agora com o PL, na última disputa eleitoral. Até para usar o 22, porque o Bolsonaro estava no PL, mas eu já sou integrante do PL e nunca precisei ficar usando, nem no primeiro mandato meu, nem na primeira eleição, nem no segundo, ficar usando o nome do Bolsonaro para me eleger. Primeiro ponto. Ele veio para o PL, foi bem recebido, se elegeu, né, defendendo as pautas dele aí, que nós respeitamos, né, e obviamente dentro do PL existe uma liderança. E o líder do partido sou eu, não porque eu me impusco como líder, fui escolhido pelos demais para ser o líder do partido. E a liderança, ela pressupõe que você encaminhe algumas coisas, que você tome decisões. Teve uma reunião de liderança a questão de um mês atrás e foi dito que se criaria a comissão de ética da Assembleia Legislativa, porque não existia essa comissão na Assembleia. E por vezes surgiam fatos envolvendo deputados e que não tinha nem como julgar porque não tem a comissão de ética. Então, todos os lideranças pediram que se criasse essa comissão de ética. Nessa reunião de liderança, já ficou definido que a comissão de ética ficaria com o Partido Liberal, até porque nós não havíamos sido contemplados com presidências de comissões, assim, das mais importantes, e que ficaria com o Partido Liberal. E nessa mesma reunião de líderes, todos os líderes acharam que a pessoa certa para ser o presidente da comissão de ética seria o próprio deputado delegado de Acolosa, esse que nos fala. Isso foi decidido a questão de um mês atrás. Muito bem, ontem criou-se a comissão de ética, o presidente anunciou isso em plenário, em acordo com as lideranças, e, obviamente, já pediu para que todos os partidos indicassem os membros da comissão. Quando, no término da sessão, o deputado Arruda veio me questionar, dizendo que ele gostaria de ser o indicado do PL na comissão de ética, e, obviamente, ser o presidente, porque já tinha ficado definido que a presidência ficaria com o PL. Eu disse para ele que não era possível, até porque, exatamente na data de ontem, teve uma denúncia do Ministério Público muito pesada contra o deputado. Nós não estamos aqui julgando o deputado, ele vai se defender. Mas há uma denúncia muito pesada contra ele. Então, como que o líder ia indicar ele para presidir a comissão de ética? Obviamente, ficaria uma incongruência, que é difícil até para mim, como líder, explicar. Aí eu disse para ele que não era possível, que, efetivamente, ficaria comigo a presidência. E aí ele começou a xingar o presidente do Partido Estadual, pelo deputado federal Jacobo, falando... Eu não vou falar aqui o que ele falou do Jacobo, mas falarei na hora certa. E, em determinado momento, ele disse assim, aí, você é aliado desse Pontinhos. Quando ele falou isso, aí já entra o delegado Jacoboosa Parada, né? Aí eu falei, peraí, compadre. Enquanto o senhor está falando mal de fulano, o senhor tem que resolver isso com ele. Agora, se o senhor falar que eu sou aliado de fulano Pontinhos, aí a conversa é outra. Explica essa situação aqui. Aí, não sei o que, eu falei, não, você vai explicar agora. Você falou aqui na minha frente e o homem resolve com o homem agora. E aí, a coisa realmente não ficou muito boa, porque eu não fui desmamado com o Guarapa. Entendeu? Eu não costumo levar desaforo para casa, principalmente se for sujeito maior de idade e barbudo. E aí, não tem muito segredo. Eu não fico, vamos dizer assim, floreando nada. Eu chamei ele para a porrada mesmo. E se não entro no meio ali, ia dar porrada mesmo. Essa que é a verdade.